Salve galera, vamos prosseguindo com a série de Smell Soldiers e vamos a mais uma missão aqui na série. Bom, esses aí são os inimigos em toda a missão. Essas naves aí são bem fortes. Essa missão a gente tem o total de 4 segredos. Nessa missão o cara consegue um tiro novo também. O comandante da sombra deve ser destruído. O bicho me acertou mesmo. Deixa eu só ver o que tem pra cá. Bom, aqui eu preciso da chave verde. Aqui da verde, aqui da vermelha. Toma. Toma. Tem inimigo lá em cima também. Deixa eu subir por aqui. Epa. Aqui, ó. Aí, chave verde. Engraçado é a trilha sonora dessa fase. Morreu. Aqui, chave vermelha e amarela. Preciso. Quase tinha acabado o tiro azul. Vou ter que carregar ele. Ah, mas aqui não tá abrindo, hein? Ah, tô viajando. Tem que ver onde é que tá o negócio pra mim colocar o... Pra sumonar a chave vermelha. Aqui é o verde. Tinha uma outra porta aqui pra abrir. Uma chave verde aqui. Aqui tá o tiro novo, ó. Esse tiro é bem forte, hein? Esse tiro azul, quanto mais longe o cara tá do inimigo melhor. Não, 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 não. Tem que cuidar que não tem muito HP aqui também, né? Isso que é ruim. Ah, tá ali, ó. Pô, estourou o bagulho perto de mim ali, ó. Meu Deus do céu. Matei, eu acho. Porra, meu. Mais uma, cara. Eu não gosto que esse sistema de Miraki tá invertido. Caralho, eu tô morto. Ai, 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 ai. E aí 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 Ah morri aí que jeito cara Sem HP velho Tá bom Tinha pegado o checkpoint aqui A missão tem pouca cura E aí E aí E aí E aí E aí E aí O meu estilo verde que tá muito ruim cara Esse aqui é top ó E aí E aí Só uma Então segredo A secret E aí 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 Ah, que droga isso aqui, velho! Ah, HP. Bom, eu sei que aqui eu tenho que voltar que eu me lembro que tem um segredo para trás que ficou. Tem uma dessas portas aqui que eu tenho que abrir. Eu acho que não é aqui. É aqui onde é que eu tava. Aqui não é. Ah, eu acho que é aqui, ó. Aqui. Um segredo. Isso mesmo. Isso aqui vai tomar uma ruim. É só uma, cara. Esse tiro laranja é muito bom. Um segredo. Bom, agora é aqui Esses inimigos são bem fortes Tem um segredo aqui Eu recupero meu crédito Não dá pra acumular mais do que nove créditos Tinha uma porta ali que eu não abri Vamos descer ali pra ver Tem coisa boa aqui Bom, beleza Aqui no final tem dois segredos Eu peguei o da esquerda aqui E o outro fica aqui O ruim dessa missão é que tem pouca cura Mas é bom que agora Conseguimos uma arma nova Aquele tiro explosivo laranja Ele é muito bom Os anciãos estão orgulhosos Os anciãos prestam o vento Os anciãos prestam o fogo E é isso galera Na próxima parte Continua aí com Nosso detonado de Smell Soldiers Até mais